Eu sou beijoqueira na vida real, eu amo beijar, eu sou beijoqueira, eu fico, eu gosto dessas coisas. Mas no BBB eu acho que ia me desfocar, eu já sou perdida da vida, arrumar um romance, dar muito trabalho, beijo, romance, não sei o que, eu preferi ficar na brincadeira, porque aí eu fiquei com a cabeça boa pra outras coisas. Quer dizer, boa não, mas tentei muito. E aí, Vívia? Olha, vou dar uma, vou fazer um comentário aqui, porque vocês sabem, né, que ali na edição que eu participei, rolou um leve casal ali no início, né? Então eu acho, Ju, que você fez ali uma escolha certa pensando no jogo, porque tira o foco mesmo, e aí você acaba não abrindo o seu coração pras amizades, sabe como é que é? Aquela coisa de que, hum, você dá atenção muito aqui pro seu boizinho, e aí na hora de interagir com o restante da galera não rola? Então assim, foi bem, seguiu ali, ligou o solo, mas aqui fora se quiser beijar muito, né Bruno? Não, preciso, depois que a pandemia der uma acalmada, eu preciso muito disso, então... Você tinha um, você dizia lá na casa que qualquer coisa, né, se não tivesse ali um crush novo, você ligaria pro ex. Ixi, Maria. E aí vai continuar então com essa, né? Não, não, eu dizia isso assim, realmente era mais um indício da minha carença. O meu ex é uma pessoa maravilhosa, mas ele é mais meu amigo. O mundo todo pra Juliette, né, aqui já. Tem nada, tem muito amor, tem muita amizade, paquera eu estou vendo, eu sou muito difícil, dificílima. Na verdade, por mais que tenha carência, tá lá, vai eu passar o pano de novo. Passa, por favor, passa o pano. Gente, ela não consegue nem dormir, como é que vai paquerar? Pois é, não dá tempo. E tem que administrar um milhão e meio, meu povo, é um milhão e meio na conta dessa mulher. É isso aí. Sou rica! Arrasou, já faz o meme novo, né, tô rica! É, agora deixa eu dizer uma coisa, que agora eu sou famosa, entrevistadora também. Por favor. Eu ando por todo lugar e as pessoas dizem, eu shippei você com esse, com esse, com esse, com aquele. Vocês, o que vocês acharam? Você achou que foi bom carreira solo? Ou eu deveria ter dado uns beijinhos e tal, e tira bem, tira bem? Olha, eu já dei minha opinião aqui em relação a jogo, eu acho bacana aí essa carreira solo. Porém, o Bruno aqui como telespectador. Cara, eu desde o momento que você entrou naquele loft, que você falou pro Fiuk, eu shippei vocês. Mas eu achei que foi bom pra sua trajetória, pro seu campeonato. Valeu, foi a melhor coisa, porque aí você não se queimou com ninguém, ainda fez amizade, ela fazia uma grande... E eu beijei muita gente, vocês viram não? Beijou? Eu dei selinho em todo mundo, foi ótimo. Qual foi o melhor selinho do Big Brother 21? A boca da Camila é muito fofinha. A boca da Camila é muito fofinha. Tão fofinha quanto o peito do Arthur, diga aí. O peito do Arthur, eu ficava assim, ó. Vamos pra próxima situação. E aí, Ju, nossa, aquele jogo da discórdia foi tenso, né? Você até falou assim, caramba, tudo desconfia de mim. Até o meu choro estão duvidando. Foi muito doloroso, principalmente vindo do Gil, que é uma pessoa que eu gostava muito lá dentro, eu gosto muito. E aí, quando eu citava um exemplo das minhas... Tipo, eu tentava ajudar, ó, aconteceu isso comigo, e deu certo, sei o quê. Era porque eu tava querendo falar sobre mim, mas na verdade eu tava querendo dizer, ó, deu certo. E das lágrimas, eu sou maquiadora e eu faço noiva. Então, quando ela chora, eu explico, ó, quando chorar, você não arrasta, porque a lágrima vai borrar. E aí, você tem que esperar secar e só dar uma batidinha, e a maquiagem fica intacta. A verdade é que lá no Big Brother, tudo é motivo pra alguém achar alguma coisa, né, Ju? É. Então, você fica tentando achar motivos pra dizer, tá vindo, ó, não é tão verdadeiro assim, tá vindo, ó, nem enxugou a lágrima. E não é uma coisa que, né, não serve de argumento pra nada. Agora, eu vou falar um negócio, gente. Essa resposta na ponta da língua, Bruno... Nossa, não é possível. Ninguém nunca tinha te falado isso pra você ter essa resposta antes. Você falou muito na ponta da língua. Ninguém nunca queixou minhas lágrimas. Ninguém nunca queixou. Pois eu vou te dizer, Ju, você foi bem, viu? Até porque eu juro a vocês, eu sou durona pra chorar, muito. Eu não choro, eu choro muito de tristeza, mas assim, por exemplo, de alegria, de euforia, de emoção, não choro muito. Então, nem foi um deboche, não era querendo debochar, na verdade, era realmente isso. Não, não, explicando, porque eu achei necessário, mexer em algo que era da minha profissão, então eu falei, não, é assim, não sei o que. Acabou sendo um deboche, eu aproveitei, mas a intenção era informar mesmo. Agora, aproveitando o que você falou do Gil, vocês formaram ali o G3, você, Sarah e Gil, ali no início, a gente torceu muito pra esse... A gente falava muito esse trio, e de repente se desfez. Você entende agora o que aconteceu? Cara, eu não vi muita coisa, eu não sei explicar como foi a reação deles, mas na minha perspectiva, o Gil e a Sarah, eles tinham uma parceria, uma lealdade antes de mim, e eu cheguei ali porque eu tava sozinha e fiz amizade com o Gil, a Sarah veio junto, e era divertido, a gente curtia nas festas, nos dávamos muito bem, brincávamos, mas tinham coisas que a gente não concordava, e eu tentava dar um toque aqui, um toque ali, eles não gostavam, a Sarah ainda mais, o Gil ainda escutava, e isso foi começando a rachar, e quando eu fui tendo outras afinidades, e aí eles não gostaram também, enfim, aí acabou o diálogo, e feliz para sempre, nos separamos. Aí eles fizeram feliz você, porque a gente chorou muito. No nosso programa do reencontro, você sentou ali do ladinho do Gil, conversou, até falou, poxa, por que você não veio para o meu lado? Vocês estavam ali juntos nos bastidores, e com a Sarah, você acha que esse trio aqui fora pode viver? É o que eu tô falando, eu não vi nada, eu vi só meme, brincadeira, eu fui informada de poucas coisas, eu converso com ela normal, eu acho ela uma pessoa boa, gosto, mas de ser um trio, eu ainda preciso ver direitinho, porque eu não sei, eu tenho muito medo de... Eu me questionei tanto ali dentro, eu achei tanto que eu tava errada, que agora eu tô tentando... Dar uma freada. Dar uma freada na minha emoção, eu sou muito emocionada. Faz bem, faz bem, mas você arrasou no time da resposta, eu não teria uma resposta tão rápida na ponta da língua, e essa é a minha observação.